A CIDADE NO BRASIL Nessa casa só pensei todos os rias Eu subestimei meu sentimento por nós dois Cê não imagina a falta que eu senti depois Da escova de dente do lado da minha Do seu mau humor logo de manhãzinha Se amor já sei, acho que é muito mais um louco Talvez o amando sem paz te descobri do isso Que chama de amor, tadinho juiz Então chega logo, amor Então chega logo, amor Já avisei na portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conheceu Perfume eu tô usando aquele que você me deu Já avisei na portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conheceu Perfume eu tô usando aquele que você me deu Se amor já sei, acho que é muito mais um louco Talvez o amando sem paz te descobri do isso Que chama de amor, tadinho juiz Então chega logo, amor Então chega logo, amor Já avisei na portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conheceu Perfume eu tô usando aquele que você me deu Já avisei na portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conheceu Perfume eu tô usando aquele que você me deu Já avisei na portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conheceu Perfume eu tô usando aquele que você me deu Olha o movimento É só o movimento É só o movimento É só a perfeição Muito obrigado, minha terra não tá me sendo Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho É só o movimento Obrigado pelo carinho Isso é o movimento Porque você me deu literatura acolta que eu tô note Com todo carinho É só o movimento